Eu fui uma mulher, jurada de morte Roubaram minha vida, tentaram me arrasar Eu fui uma prostituta E hoje eu sou rainha Atenção, senhorita Jess Silva, miss muleta cheirosa da quadrilha Fungiê Prepara o teu show Uma rosa corte o sangue Sem gelar em sua mente Quando a boca se garria Que conhece o bem e o mal De quem quiser amar Foi na virada da noite Que eu ouvi seu carcalhar Abre o teuow Abre o teuot Crie de rosa corte o sangue Abre o teuu Abre o teuu Abre o teuu O que anjo Esses de ser Abre o teuu Abre o teuu Abre o teuu De quem quiser amar Que eu ouvi seu carcalhar Abre as amigas Que eu ouvi seu carcalhar Abre o teuu Abre o teuu Abre-te O que é 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 uma música? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL